Esse é o DJM-S9 da Pioneer DJ, um mixer de batalha, o primeiro da Pioneer DJ feito para o Serato DJ. Ele tem dois canais, claro, em simultâneo você vai ter duas fontes de áudio, mas você pode ligar mais equipamentos nele. Inclusive você pode ligar dois Serato, você tem o slot A e o slot B, o slot A e o slot B você pode ligar tanto o canal 1, o canal 3 ou o canal 2 e o canal 4, tá certo? Então você não precisa esperar o outro DJ se apresentar, se você também vai estar tocando com o Serato, você liga no outro slot, aguarda ele terminar e você já sai tocando. Falando em Serato, é um equipamento perfeito para trabalhar com o Serato porque todos os botões que você tem no mixer condizem com o do software. Por exemplo, você tem a sessão de loops, clicou aqui e você já fez quatro tempos de loop. Você pode fazer no modo tradicional, apertando IN, OUT e determinando o tempo que você quer. Se você quer diminuir, você vai clicando para baixo, se você quer aumentar, você vai clicando para cima. Back significa para você voltar ali nas pastas. Load significa que você vai carregar a track que você deseja. E o legal desse mixer é que você tem do lado esquerdo e do lado direito, de forma que corresponde ao deck 1, corresponde ao deck 2. E se você estiver trabalhando com o deck 3 e deck 4, também vai funcionar tranquilamente. Você tem seis botões customizáveis, do lado direito e do lado esquerdo. O lado direito representam os efeitos do Serato e o lado esquerdo representam os efeitos do mixer, que aqui mostram seis. Mas você pode usar toda a gama de efeitos aqui, bastando, portanto, apertando o SHIFT e escolhendo aqui no painel, no menu de configuração, os efeitos que você quer utilizar, independente dos nomes que estão aqui. Você tem o grave médio e agudo, comum nos mixers, também o ganho, ele não está na mesma linha, mas não importa. Você tem filtros que podem ser acionados junto com os efeitos, junto com os loops, junto com Hot Kill, Roll, Slicer, Sampler, em oito pads fantásticos de 2x2 cm. É muito, muito legal e muito bom. Qualidade, assim, incrível. Os parâmetros também independentes, canal 1, canal 2, de modo que facilita a sua performance. E o volume de sampler independente para você fazer a sua ação. O importante é dizer o seguinte, nós estamos falando de um mixer de batalha, mas se você, de repente, grava podcasts, tem um programa de rádio, quer fazer tudo, é uma mesa sensacional que já vai estar tudo na sua mão, os efeitos, as acapelas, as inserções que você quer fazer, os efeitos que você quer colocar na sua voz, enfim, é fantástico. Volumes normais para você acionar o teu fone de ouvido, o sistema de mixing que é do Kill para o Master e, o mais legal, né, muitos mixers de batalha têm esse procedimento do modo deslizante para selecionar o canal 1 e o canal 2. Volume de efeitos, se não, você não vai conseguir aplicar, evidentemente, para cá não tem efeito, aqui é meio termo e aqui é tudo efeito. Muito bem, aqui nós temos selecionadores de modo que, a partir do momento que eu escolho um efeito, se eu coloco para baixo, eu só dei um tapa, ele já volta. E se eu coloco para cima, ele vai permanecer os efeitos. Muito bem, eu tenho a tecla Shift que vai fazer com que eu mude e altere várias ações, você vai verificar aí nos nossos próximos vídeos. Volume de boot, volume de Master, também tradicional, normal, ter um mixer dessa capacidade, vamos dizer assim. E, claro, qualidade de som fantástica, vamos ver a saída dele agora. Ok, 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 party, people in the house.